Gente, nós vamos utilizar o caderno, tá? Então eu vou dar um tempinho aí pra vocês pegarem o caderno, material. Hoje nós faremos um exercício de revisão, tá? Revisão dos últimos conteúdos dados, que foi preposição, né? Locução prepositiva e das outras matérias também. Nós estávamos utilizando muito livro pra conseguir fechar o módulo dentro do tempo. Então hoje nós vamos usar um pouquinho o caderno. Rapidinho, tia. Quem já estiver... Bom dia. Não, tia, eu falei rapidinho, que eu já tô pegando... Ah, tá. Quem já estiver com o caderno em mãos, pode fazer o cabeçalho, eu vou colocar lá no chat. Um, tia. Um, tia. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar mais um tempinho para vocês se organizarem aí. A câmera vai sumir um pouquinho, mas está legal. Tá? Bom dia, Camille. Bom dia, tudo bem? Tudo. Hoje nós iremos utilizar o caderno, Lucas. E aí, pessoal? Já posso editar o número 1? Por mim, pode. Rapidinho, tia. Rapidinho. Tá. Posso, Gabriel? Pode, pode. Então, vamos lá. No número 1, vocês irão escrever. Copie as frases... Vírgula. Completando-as... Adequadamente... Adequadamente... Com uma... das preposições... das preposições... do quadro. Repetindo. Número 1. Copie as frases... Copie as frases... pulem uma linha... Pulem uma linha... Vocês vão fazer um quadrinho, pessoal? Mas é um quadrinho pequeno. Igual a esse vermelhinho aqui, ó. Tá? Vocês vão colocar essas preposições aqui que eu vou ditar. Então, não precisa ser um quadro tão grande. Pode ser assim, ó. Sobe o livro um pouquinho. Aí vai mostrar mais coisa. É esse aqui, ó. Um quadrinho assim pequeno. Tá? Tá. E aí, dentro desse quadrinho... Vocês vão colocar... Para... Aí vão dar um tracinho... Com... Tracinho... 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 Você vai botar também no chat? Não, esse não. Vou repetir depois. Tracinho sem. Sem? Sem com S, pessoal. Senão fica sem de numeral. Sem. E por último, tracinho sobre. Repetindo as preposições do quadro. Para, com, de, a, em, sem e sobre. Letra A. Ele é muito corajoso. Ponto e vírgula. Sempre age. Depois de age, vocês vão colocar um traço para vocês completarem com a preposição. Então, sempre age um tracinho para a resposta. Após o tracinho, nós vamos continuar a frase. Após o traço, vocês vão escrever. Medo. De qualquer coisa. Repetindo. Letra A. Ele é muito corajoso. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Sempre age. Age com G. Sempre age. Tracinho para a resposta. Após o traço, continuação da frase. Medo de qualquer coisa. Ponto e vírgula. Nesse tracinho, pessoal, vocês irão completar com uma das preposições do quadro. Vocês vão ver qual é a que se encaixa aí através do contexto, do sentido da frase. Agora vamos à letra B. Letra B. A estrada. A estrada. Professora, isso vai cair na prova? Vai. Ah, então é fácil. A estrada. Tia Camille, licença. Oi. João disse aqui no WhatsApp para a senhora aceitar ele. Não está aparecendo nada aqui para mim, não, José. A solicitação dele. Pede para ele tentar de novo. Tá bom. Tá? Letra B. A estrada. É paralela. A estrada é paralela. Tracinho para a resposta. Após o traço. Um riacho. Um riacho. Um riacho. É a continuação. Depois do traço. Um riacho. Novamente vocês irão colocar um traço. Um riacho. Um riacho. Mais um tracinho. Um riacho. Um traço. para a resposta, acompanhem o que eu estou falando, depois um riacho, outro traço para a resposta, e agora o fim da frase, que é águas cristalinas, ponto final, águas, após o segundo tracinho, águas cristalinas, ponto final, vou repetir a frase, pessoal, prestem atenção no que eu estou falando, que eu estou falando devagarinho, repetindo a letra B, a estrada é paralela, tracinho para a resposta, após o traço, um riacho, outro traço para a resposta, águas cristalinas, ponto final, o traço não precisa ser tão grande, pessoal, porque vocês irão completar com preposições, que são essas pequenas palavrinhas aí do quadro, letra C, a letra C, já começa com uma preposição, então vocês vão iniciar fazendo um tracinho, após o tracinho, irão escrever dois dias, dois de numeral, tá pessoal, mas vocês vão escrever por extenso, dois dias, vírgula, a encomenda será entregue será entregue outro traço para a resposta após o tracinho o destinatário, ponto final repetindo a letra C A letra C A letra C já começa pelo traço da resposta então, tracinho após o traço dois dias dois de numeral, tá, porém vocês vão escrever por extenso dois dias, vírgula a encomenda a encomenda será entregue um outro traço para a resposta após o traço o destinatário, ponto final então, esse é o número um, pessoal antes de passar para o dois eu quero que vocês respondam quero que falem por aqui, tá não é só para escrever no chat, não porque nós já estamos fazendo revisão de conteúdos do tempo terceiro bimestre essa matéria vai sair no teste então, eu quero que vocês participem da aula Camille o professor, você já editou a letra D? não, eu parei na letra C tá mas não faltou dois, não? dois preposições? não, não precisa não precisa ter todas as letras de acordo com a quantidade das preposições, não é só para vocês perceberem qual que encaixa mesmo Camille, pode ir? isso, pode fazer agora Camille, pode ir na letra C de novo? terceira vez, hein, Lucas presta atenção a letra C já começa com o traço de resposta dois dias vírgula a encomenda será entregue será entregue tracinho de novo para a resposta o destinatário o destinatário ponto final pessoal, quem entrou depois da hora alguém envia uma foto ou então revê a aula lá na plataforma depois mas não fica parado esperando não deixa o espaço no caderno quando eu editar o número 2 copia já fiz já, Renan? já quem mais já fez? fácil, fácil hein, pessoal Rebeca já fiz Ana Bárbara eu tinha saído aqui rapidinho separou em dois dias que tinha travado então, Lucas dois dias vírgula a encomenda será entregue tracinho o destinatário vamos lá então pessoal correção como eu falei vocês vão completar com uma das preposições em cada frase na primeira ele é muito corajoso sempre age sem sem medo sem medo de qualquer coisa né através do contexto nós percebemos qual é a preposição adequada então, na letra A a preposição que cabe aí é sem na letra B nós iremos utilizar duas preposições a estrada é paralela com a um riacho eu botei A eu botei A o certo aí é A mesmo a estrada é paralela a um riacho agora na segunda resposta da letra B cabem duas preposições a estrada é paralela a um riacho e a I eu botei com com águas cristalinas com águas cristalinas ou quem colocou de águas cristalinas também pode eu botei D então aí na segunda linha da letra B serve D ou serve com fala Pedro Lucas não, eu ia falar que eu botei D também tá certo letra C qual preposição que iniciou a frase? em 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 dois dias em dois dias a encomenda será entregue para 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 aí também podem ser duas preposições para o destinatário ou então ao destinatário o A acaba juntando com O aí tá ao destinatário mole mole né agora vamos ao número dois deixe Vamos lá, número 2 Leia Número 2, leia, ponto Pulem uma linha E aí vocês vão escrever a frase Tamir Meu pai Tamir Oi Eu ia pedir pra você repetir Porque ela tá fazendo negócio com a mãe dela Então, pessoal, eu vou falar o número 2 agora Quem não pegou o número 1 Depois vê lá na plataforma Ou pede pra alguém ver a foto Senão a gente não vai sair do número 1 Número 2, leia, ponto Pulem uma linha Meu pai Viveu Em um lugar Camila, tem que dar a letra A pra botar a letra? Não, leia a frase A frase eu tô falando agora Meu pai Viveu Em um lugar Onde havia Casinhas de palha Casinhas de palha E praias com coqueiros Repetindo a frase Meu pai Meu pai Viveu Em um lugar Onde Havia 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 Casinhas de palha E praias Com coqueiros Com coqueiros Ponto final Pulem uma linha Letra A Circule 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 As preposições Circule As preposições Pulem uma linha Letra B Que palavras Que palavras Que palavras O com A palavra com Vocês destaquem, tá? Que palavras O com Relaciona Pontos de interrogação Que palavras O com Destaque em com Relaciona Relaciona Ah Um O O O O O O O O O Eu vou aproveitar, vou agitar logo o número 3 Que aí vocês fazem o 2 e o 3 direto Em seguida fazemos a correção, tá? Pulem uma linha Número 3 Número 3 No número 3 vocês vão colocar assim Calma aí Só um minutinho Escreva Qual a relação Escreva Qual a relação Estabelecida Pelas preposições Nas orações a seguir Repetindo Repetindo Número 3 Escreva Qual a relação Estabelecida 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 Antes de eu editar a letra A Pessoal Eu vou colocar aí para vocês relembrarem Quais são as relações que as preposições podem estabelecer Algumas delas, tá? Então escrevam aí no cantinho do caderno Ou quem quiser colocar logo após o número 3 pode colocar, não tem problema Então as relações são Então as relações são Companhia Companhia Modo Lugar Causa Causa Posse Assunto 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 São algumas, tá? São as que vocês vão precisar para fazer esse exercício Companhia Modo Lugar Causa Posse Assunto Então vamos lá Letra A Os estudantes Os estudantes Os estudantes falaram Sobre O professor Vocês vão destacar a preposição sobre Os estudantes falaram Sobre Sobre O professor Destaquem a preposição sobre Coloquem um R para a resposta ou então pulem uma linha Letra B Letra B Letra B Fui ao cinema Fui Fui ao cinema Fui ao cinema Com Meu primo Fui ao cinema Coloquem um R Coloquem um R de resposta ou então pulem uma linha Letra C Letra C A banda A banda de rock A banda de rock A banda de rock Veio De São Paulo Na letra C Vocês irão destacar A preposição de Fui ao cinema E, por último, letra D. A menina chorava. A menina chorava de alegria. A letra D tinha isso? Isso. Letra D. A menina chorava de alegria. Nessa, vocês irão destacar a preposição D novamente. Então, agora eu vou dar cinco minutinhos para vocês fazerem o número dois ou três, pessoal? Eu deixei. Já fiz. Dois, né? Um tempinho aí para o... Oi? Já acabei. Tá bom. Tá bom. Então, mais um tempinho para o pessoal fazer o número dois e o número três. No número dois, na letra A, vocês vão só circular as preposições da frase. Lembrando que preposição são palavras bem pequenininhas que servem para ligar duas outras palavras, estabelecendo entre essas duas palavras, uma relação de sentido, tá? Então, letra A é só para circular. Na letra B, vocês vão indicar que palavras a preposição com na frase está relacionando, está ligando. O com está entre quais palavras, quais palavras o com liga. E no número que eu acabei de ditar, vocês vão dizer qual é a relação estabelecida entre as preposições. Se elas, na frase, estão indicando companhia, ou se elas estão indicando causa, lugar, posse, finalidade. Então, cinco minutinhos, enquanto vocês fazem, eu vou buscar meu carregador, porque o meu celular já está descarregando. Quer falar, Yasmin? Sim, era só, só ia perguntar se você pode repetir só a letra B do número dois, só essa. Acabei, tia. Letra B do número dois? Aham. Então, a letra B, confirmem aí para mim, pessoal, se eu estou certa. Que palavra, que palavras, o com, e aí eu pedi para destacar o com. Com, que palavras, o com relaciona. Não foi isso? Tá certo, é isso. Desculpa, Camila, número três. Desculpa. Pessoal, vamos acompanhar, senão a gente não sai desse exercício. Escreva qual a relação. É o enunciado ou é a letra que você quer? É a letra B do número três. A letra B? Confirmem aí para mim, pessoal, que eu estou pegando frases aleatórias do livro. Fui ao cinema com o meu primo, é isso? É isso. Isso aí. Obrigada. Fui ao cinema com meu primo. E aí você vai destacar o com. Então, ó, só um minutinho para eu pegar o carregador aqui. E aí E aí E aí Conseguiram fazer? Sim Eu fiz Ah, lembrei de uma coisa aqui Para falar para vocês Sobre o livrinho esta classe Que eu pedi que vocês Continuassem lendo Hoje é dia 11, né? 11 Então É sobre o livro esta classe, pessoal No dia 17 de agosto Que é segunda-feira que vem Eu vou disponibilizar na plataforma Um trabalho sobre o livro, tá? Esse trabalho vai valer 10 fotos Então Quem ainda não terminou de ler o livro Termina Porque em seguida Após esse trabalho Nós vamos iniciar a leitura Do outro livro esta classe Tá? Então no dia 17 Eu vou falar novamente Trabalho vai estar lá Na plataforma Segunda-feira que vem Vocês estão perguntando Qual é o livro? Eu não estou com ele aqui perto Mas se eu não me engano É a menina que fez a América Que descobriu a América Uma coisa assim Aquele livro coral E estão perguntando Se é trabalho Ou se é dever É trabalho É um trabalho, pessoal Alguns aí me disseram Na outra aula Que até já terminaram de ler Vamos lá então, pessoal No número 2 Eu coloquei a frase Meu pai viveu em um lugar Onde havia casinhas de palha E praias com coqueiros Quais foram as preposições Que vocês acharam Nessa frase? Eu botei Em Um De E com Tem uma aí Que tá errada Que não é preposição Uma palavrinha aí Eu só coloquei Em De E com Isso Eu também Eu coloquei essa Esse um aí Ô Renan É artigo indefinido Tá Então As preposições São três Em De E com Então vocês vão circular Em De E com Agora vamos à letra B Que palavras O com Relaciona Eu botei Praias com coqueiros Praias E coqueiros Muito bem É só vocês voltarem A frase E perceberem lá Onde o com Aparece O com Está entre Praias E coqueiros Ou seja Qual é a função Da preposição com aí É ligar Essas duas palavras Praias Com coqueiros Tá Então Vocês vão colocar Praias e coqueiros Agora vamos Ao número Três Vocês vão indicar O sentido A relação Que as preposições Estabelecem aí Nas frases Que isso Daniel Ligar as duas As duas palavras Eu ia ter respondido O que você Tinha perguntado Qual era Qual era Qual era O negócio Do ponto Ligar Praias e coqueiros São essas duas palavras Vocês tem que especificar Quais são as palavras Vamos lá Letra A Os estudantes Falaram Sobre o professor Qual é a relação Assunto 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 Qual foi o assunto Sobre o professor A respeito do professor Letra B Fui ao cinema Com o meu primo Companhia Com o meu primo Com meus pais Com o meu namorado Companhia Agora é a banda Né É Letra C A banda de rock Veio de São Paulo Lugar Lugar De onde ela veio E por último A menina chorava de alegria Modo Como? Causa A causa pela qual ela chorava Ela chorava de que? De alegria Foi pessoal Foi Foi Alguém lembra Se eu passei Atividade no livro Embora Eu não Vai corrigir hoje Porque não vai dar tempo Se eu passei Alguma atividade Não lembro Tia Eu lembro Que na aula passada Você tinha passado No livro de produção De texto Mas no livro Do módulo 2 Não Foi isso mesmo A gente A gente terminou O módulo 2 Mas ainda não iniciamos O 3 não Né Tá Tá Então pessoal Vou parar por aqui Amanhã a gente começa A fazer uns exercícios Do módulo 3 Deixa eu pegar aqui A folha de chamada Quem não leu o livro Ou esta classe Leia Não é um livro grande É um livro que vocês podem ler Em um dia ou dois Tá Então vamos A chamada Hoje é 11 né Ana Bárbara Tá aí Presente Ana Clara Aqui Arthur Presente Presente Breno Caroline Presente Daniel Presente Diana Helen Gabriel Cabral Aqui Gabriel Gabriel Maurício Gabriel Ribeiro Presente Gabriel Soares Júlia Rodrigues Presente João Gabriel João Pedro João Pedro José Augusto Júlia de Lima Júlia de Lima Presente Presente Júlia da Costa Júlia da Costa Júlia da Costa Tá aí pessoal? O Pedro botou no chat também Tá Júlia Silveira 1, 2, 3, 4.